São quatro prédios antigos como esses aqui, ocupando várias quadras no setor leste Vila Nova, em Goiânia. O maior deles é esse aqui, na rua 202, que está em ruínas. Os prédios onde funcionavam órgãos públicos estariam desocupados há pelo menos sete anos. Diante do aumento dos casos de dengue na região, os moradores nos procuraram para pedir ajuda. A dona Sebastiana, que mora há 30 anos aqui do lado, além da segurança, ou melhor, da falta de segurança, ela enfrenta o problema do risco de doenças, como é o caso da dengue. Está chovendo agora, inclusive a gente está gravando agora, a chuva está fina. Mas aqui, mostra para a gente aqui, dona Sebastiana, esse corredor aqui, na verdade, divide com a casa da senhora. Eles entram aqui e fazem tudo quanto é porcaria aqui. Aqui virou banheiro, virou mocó. É, aí eu fecho o portão, eles vêm, tem dia que eles abrem. Você pode olhar aqui, ó, tá vendo? Para tentar abrir à noite, ó. Eles enfiam o pé. Quando, isso aqui para eles, ó, eles, quando o portão está aqui, eles fazem e pula aqui na maior facilidade. Aí eles sobem por quê? Sobem, vai para lá, fazer o quê, eu não sei. É um problema. E a situação só não está pior, porque a dona Sebastiana, ela pegou dinheiro do próprio bolso e mandou colocar a fechadura, aqui, ó, trancar esse portão. Mesmo assim, eles tentam abrir aqui na parte de baixo. Então, o que a gente vê aqui, olha aí, ó, tem o portão, né, que eles tentam arrebentar. E aqui, ó, tomado pelo mato, e aí os criminosos, usuários de drogas, eles entram aqui, não só para fazer necessidades, mas também para consumir drogas. A senhora já pegou pessoas, inclusive, em cima do muro, né? Em cima do muro, olhando lá para dentro da minha casa. E o muro é alto, aqui não parece, mas lá dentro é bem alto, é dois metros e meio. Isso aumenta demais o medo da senhora? Demais. Teve um dia que eu estava para a fazenda, que eu cheguei aqui, tinha entrado uma pessoa, que eu não sei quem, deixar lá um, 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 é que a senhora que usa para droga, que eu não sei como é que chama, deixou o cigarro, uma cinza, um isqueiro, tudo dentro aqui, porque o meu cachorro estava do lado de lá. Andando aqui, ó, a gente percebe, os vidros já foram quebrados, a estrutura que tinha aqui de cobertura também, tudo, era tudo de zinco, de metal, tudo já foi levado. E aqui tinha ar-condicionado, né, dona Sebastião? Tinha, ar-condicionado. Também foi retirado? Tudo, tudo, tudo. Aqui, ó, a gente pode ver, aqui ainda sobrou essa grade aqui, ó, mas em boa parte das janelas aqui, eles já tiraram e já furtaram. Olha ali, ó, aqui o buraco também foi retirar a grade. Retirou a grade. De dia, a mulher veio, retirou e levou. Aqui, ó, aqui tinha uma grade, aí a mulher veio e arrancou. Arrancou. São catadores de recicláveis? Isso, recicláveis. Aqui, ó, nesse balcão aqui dentro, André, nesse balcão aqui, André, dá pra gente ver, era a recepção, tinha uma pedra de mármore aqui. Tinha. Foi furtada também. Também. A gente pode ver aqui, ó, muita infiltração no teto, é, muita coisa quebrada. E a, o que tinha aqui dentro, o pessoal tava furtando tudo e aqui virou um esconderijo para marginal e usuário de drogas. Essas barras de ferro aqui, a senhora mandou colocar. Porque aqui tava a entrada livre, né? Livre, livre. Era um entra e sai. O que que acontecia aqui dentro? Tudo. Eles brigavam falando pra você. Tinha mulher que gritava e, 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 eles brigavam. Eu tinha medo de, no outro dia, ter gente morto aí. Isso, usuário de drogas e tudo? Tudo, tudo. Eles dormiam aí. Era um entra e sai. Aqui ainda tem a grade, rua 202. Aqui também, onde era o ar-condicionado. Quebraram aqui o ferro e retiraram o aparelho. Aham, como você vê aí, ó. Eles retiraram. Por que que eles tinham? Retiraram o aparelho daqui. Aqui, aqui na frente, onde tinha também a grade, olha aqui, ó. Serraram, cortaram a grade que protegia essa janela. Já foi levado. E aqui dentro, dá pra gente ver que até a árvore já nasceu lá no Matagão. Da árvore. Tem mato, tem até a árvore que já cresceu aqui dentro. Já cresceu. Aí são quatro lotes. Uma área muito grande. É, aí já foi a leilão duas ou três vezes, mas não saiu nada. Daqui dá pra gente ver melhor muito mato. Muito mato. Olha o tamanho da árvore lá dentro, ó. Sete anos, né? E ali, dá pra gente ver, tem vários outros cômodos lá, tudo tomado pelo mato. É, tudo tomado. E são grandes os cômodos. Com a entrada de marginais, usuários de drogas, a dona Sebastiana mandou colocar isso aqui, ó. Ela mandou soldar o portão e mesmo assim tentaram levar esse portão. Tentaram levar. Não levou porque eu tava ali e não deixei. Falei, não, não vai levar. E no outro dia eu mandei reforçar. Olha ali, ó. Muita água acumulada, né? Muita água acumulada ali. Ou seja, verdadeiros criadores de mosquito, né? Tem muita folha, sabe? As folhas, aquelas folhas que a água vem e fica lá. Tudo que você pensar. Tudo. Olha lá as árvores. Lá dentro, lá nos fundos, deve ter mais água ainda. Tem mais água. Você pode ver que não tem uma telha. Olha lá. Não tem. Toda a cobertura foi levada? Toda. E se não fosse a senhora ter mandado fechar essas portas aqui, já teria virado... Teria virado, já teria morrido gente brigando aqui. E agora não tá tanto, mas era todo dia. É cerveja, é pinga, é estranho tudo. Briga aí dentro? Briga, briga. Briga feia. Eu não falei pra você que um dia eu entrei aqui pra ver, ainda tava aberto, pra ver se eles tinham matado um ou outro. Aqui na calçada, aqui nesse local aqui, ó, tinha uma grade de ferro protegendo essa estrutura aqui da rede de água, né, que entrava ali na galeria. A grade também foi furtada, né? Foi. Tudo de embora. Tudo. Levaram. Resultado, olha aí, ó, vasilha com água parada. A gente pode ver, olha aí, ó. É a vasilha com água parada, plástico, lixo, o pessoal para, joga lixo aqui. O matagal que toma conta aqui da calçada. Ou seja, é um problema muito sério isso aqui, né? Muito. Quando você sai na porta aqui de noite, você tem medo. O que vocês já viram aqui? Todo tipo de coisa. É menor querendo entrar ali dentro vindo da escola, crianças, porque aqui próximo aqui tem uma escola estadual, crianças menores entrando ali dentro pra fazer uso de droga, de outras coisas. É, serve como lugar pra usuários de droga. Aí nisso eles, pra esconder coisas ali também, eles tiram coisas aí de dentro aí. As coisas de valor que tinha, eles tiraram muitas coisas pra poder vender. O lugar era muito frequentado por usuários de droga? Muito frequentado. É o Mocó, o verdadeiro Mocó. Aqui dá pra gente ter uma ideia da situação também. Ali, ó, dá pra gente ver um colchão nessa área. E olha aqui, ó, a vasilha cheia de larvas do mosquito Aedes aegypti. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Algumas larvas aqui, ó. Esse murinho dá acesso ao telhado aqui de várias casas que ficam aqui nos fundos, o que pode, né, significar também perigo para quem mora aqui nessa parte dos fundos. Aqui desse prédio, que fica na 202, aqui no setor leste Vila Nova. Descendo aqui na rua 223, a gente chega até esse outro galpão. É uma área bem grande também. E aqui, ó, os moradores tiveram que colocar um cadeado para impedir a entrada de marginais. Só que olhando aqui pelo buraco, dá pra gente ver vários veículos aqui do poder público, veículos abandonados. E que, segundo os moradores, eles falam isso, porque antes de colocarem o cadeado, era muito comum encontrar água parada nesses veículos, né. Aqui tem micro-ônibus, tem caminhonetes, tem combis, tem vários carros de passeio. Aqui nesse local, que dá pra gente ver aqui, ó. E esses locais, segundo os moradores, vêm servindo aí para acumular água, o que é um grande perigo para quem mora aqui na região. Descendo aqui na rua 223, a gente encontra esse outro prédio público também, que está abandonado. Fica bem na esquina, com a 221 ali embaixo. E quando a gente vai caminhando aqui em volta do prédio, a gente percebe que ele é muito grande e está cheio de infiltrações. E que, segundo os moradores aqui da região, vem trazendo problemas, não só de segurança pública, mas também. saúde. Olha aqui, ó, nessa área também. Tem aqui... Olha aí, ó, garrafinha com água. Isso aqui é um risco. Para quem mora aqui na região, por causa de insetos e, inclusive, mosquito da dengue. O que a senhora e os moradores aqui querem é uma solução para essa área, né? Solução, ou coloca alguém para vigiar, ou manda demolir. E fecha isso aqui. Porque aqui virou um problema de segurança pública e de saúde, né? De saúde e segurança pública.